Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a configurar a atividade questionário. Para isso vamos ativar a edição e vamos adicionar uma atividade ou recurso questionário. Primeiramente vamos então colocar o nome no nosso questionário. Vou colocar aqui questionário 1, uma descrição e aí é muito importante que nessa descrição você deixe claro para o estudante quais são as configurações básicas deste questionário, por exemplo. Isso é uma boa prática. Então a primeira configuração importante aqui é sobre a duração. Quando nós vamos abrir esse questionário e principalmente quando nós vamos encerrar este questionário. Então é muito importante definir uma data, vou colocar aqui uma data aleatória, e um horário também, aquele horário padrão que você está acostumado a colocar para o estudante, geralmente colocamos no fim do dia. e se existe um limite de tempo para que o estudante realize este questionário, em termos de minutos, por exemplo, 30 minutos para o aluno realizar este questionário, ou não. Aí fica a seu critério e de acordo com o seu objetivo pedagógico. Importante também definir aqui, quando o tempo expirar, o prazo deste questionário, o que vai acontecer com as tentativas, porque às vezes o estudante inicia e não conclui o envio do questionário. Então tem algumas opções aqui, se elas serão enviadas automaticamente, ou então se elas não serão contabilizadas. Eu sempre prefiro automaticamente, para não correr o risco de o aluno não enviar. Agora vamos para a configuração de nota, mas perceba que não é onde nós vamos colocar a nota de cada questão, e sim uma configuração mais ampla. Então podemos definir aqui se vai pertencer a alguma categoria de notas, e essa configuração tem a ver com o relatório de notas, que é uma outra configuração. Nota para aprovação, se é necessário uma nota mínima para que o estudante seja considerado aprovado nessa atividade. E as tentativas permitidas, aqui é bem importante você especificar se o estudante pode realizar esse questionário quantas vezes ele quiser, ou se você vai limitar, por exemplo, a duas tentativas. E aí a próxima configuração sobre o método de avaliação está relacionada com o número de tentativas também. Então nós temos nota mais alta, média, primeira tentativa, última tentativa. Então eu também sempre prefiro aqui a nota mais alta. Agora configurações de layout se refere à forma como o estudante vai visualizar e responder essas questões, sendo uma nova página a cada questão, ou o número de questões que você definir, ou até mesmo todas as questões em uma única página. Isso vai fazer diferença na forma como ele vai navegar por este questionário. E aqui, observe que tem mostrar mais, então tem outras opções. Neste caso aqui, o método de navegação, se é livre ou se é sequencial. Próxima configuração é o comportamento da questão. Então, se as questões serão misturadas, e aí válido para os tipos de questões que você tem, e a forma como elas vão aparecer, ou seja, se na ordem que você está adicionando, ou se elas vão se misturar na visualização por cada estudante. E aqui, como essas questões se comportam. Então, se elas terão um feedback imediato ou um feedback adiado, que vai ser lá no final, então, do questionário. Aqui tem mais algumas opções, se cada tentativa se baseia na última ou não. Opções de revisão. À medida que você definiu aqui uma data limite para encerrar esse questionário, você pode também determinar que o aluno só vai ter acesso ao feedback final, à revisão, depois do fechamento do questionário. Ou então, logo após a tentativa. E aí, você que vai definir de acordo com a sua proposta, com o seu objetivo. Se você não quer, por exemplo, que o aluno tenha acesso a essa revisão logo após a tentativa, e sim somente depois que encerrar o prazo, para que toda a turma tenha acesso a essa revisão juntos ao término do prazo do questionário, então você precisa desmarcar todas essas opções iniciais e deixar apenas essa final, depois do fechamento do questionário. Ou, se não tem problema, se você deseja que cada estudante tenha acesso à revisão logo após enviar o questionário, então você pode deixar essa opção aqui habilitada. Configure conforme o seu objetivo. Na configuração de aparência, você pode também optar se vai aparecer a imagem do estudante, as casas decimais e por aí vai. Essa próxima configuração, o Safe Exam Browser, se refere à possibilidade de habilitar um navegador seguro no qual o aluno precisa baixar no computador dele e, habilitando essa configuração, ele não terá acesso a outras abas no seu navegador. Ele somente vai permanecer com o questionário aberto. Essa é uma configuração que não faz muito sentido no contexto de cursos totalmente à distância, porque o estudante pode abrir um outro dispositivo, um celular, um tablet e consultar os sites normalmente. Porém, em um contexto mais controlado, de uma prova realizada em um polo de apoio presencial, por exemplo, pode ser uma configuração útil. Neste caso, vai estar disponível, na descrição deste vídeo, um tutorial que está na base de conhecimento do CFOR sobre a configuração recomendada para essa opção. Na próxima configuração, são restrições mais avançadas. Se você quiser, você pode explorar, mostrando mais aqui, cada uma dessas possibilidades. Não é uma opção muito utilizada em nosso contexto, mas basta você clicar aqui e explorar cada uma delas, se for necessário. Feedback final, você pode também, para cada percentual de acerto que você julgar relevante, deixar um feedback geral para o estudante. E aí você pode adicionar mais campos aqui. Ou seja, se o aluno acertou 100%, um feedback parabenizando. Se ele acertou 70%, um incentivo para ele continuar estudando e por aí vai. E, por fim, as configurações comuns aqui, que você já viu em outros tutoriais, e você pode, também aqui no questionário, fazer uso da restrição de acesso e da conclusão de atividades. Ao final, não se esqueça de salvar. Salvamos, aqui está o nosso questionário, mas ele ainda não está finalizado. Observe aqui, ainda não foi inserida nenhuma questão. Então, em outros tutoriais, nós veremos como adicionar questões. Um abraço e até a próxima!